YouTube é uma plataforma que você pode compartilhar conteúdo em formato de vídeo e ainda poder ganhar dinheiro com o seu vídeo na minha opinião antigamente isso era a melhor ideia naquela época que a internet ainda estava se desenvolvendo mano YouTube era a melhor plataforma de todas mas agora não é a mesma coisa de antes Opa eu sou Cairo e sejam bem-vindos a mais um vídeo eu tava no ano que YouTube já tava tipo top demais mas ainda faltava algumas coisas e o YouTube nesse ano era preto tipo inicial tudo tudo era preto tá preto aí ó que tá preto as coisas bom eu não tenho print porque eu não encontrei a net e eu acho que porque naquela época os celulares ainda era tão antigo que acho que não dava nem para tirar print né mas quem viveu viveu então já sabe como é né então os Nutella não saber como era o YouTube antigamente é só os raízes tá ligado então os vídeos não tinham capa porque não podia colocar mas com o tempo isso foi tornando possível até que podia colocar capa tá ligado e mano no início do YouTube e só tinha vídeos de pessoa compartilhando sua rotina ou outra coisa que eu não me lembro bem pois naquela época não podia fazer muita coisa pela net e pois como eu disse a internet era recém-chegada ainda e você pode encontrar esses vídeos até hoje aqui é claro né que esses vídeos estão um servidor do YouTube então é claro que vai estar aqui até hoje né e mano para mim isso é muito nostálgico tipo você ver a evolução de lá até os dias de hoje mano muito bom ver isso é como era bom antigamente o YouTube só se importava com os vídeos as pessoas com o compartilhamento mas agora conforme os anos se passava o YouTube ficou deixando para lá as pessoas e só se importar com seus ganhos e deu para ver isso nos anos anteriores YouTube ficava mudando e mudando as diretrizes de monetização como o imposto diferença nas porcentagens dos ganhos nas pequenos ia ganhar nada e o YouTube ia ficar com tudo tá ligado os canais pequenos e colocar anúncio em canais que ainda não são monetizados isso tudo para que o YouTube ganhasse mais do que o próprio criador de conteúdo ganhando por cima de seus vídeos que você teve disposição edição e além de tudo que deu muito trabalho bem mas não é só o do YouTube que está estragando com sua própria plataforma e se também canais canais que fazem vídeos fakes thumbs apelativas exposed ou conteúdo apelativo tudo isso para ganhar viu e essa culpa de estragar a plataforma também vem de canais que fazem isso e não só do YouTube tá ligado e depois diziam que a Twitch era a melhor plataforma tem certeza bom eu espero que tudo volte como era antes mas acho que seja impossível mas não custa tentar né bom espero que vocês tenham gostado se inscreva deixe seu like que é muito importante para esse vídeo ser recomendado e se inscreva no canal da minha parceira nos canais fixados no canal meu canal quer dizer né então e isso foi tudo que eu falei era só isso mesmo e até o próximo vídeo falou